A feira de imóveis de Nova Friburgo começou bastante movimentada nesta sexta-feira. Esta é a sétima edição do evento que vai até o próximo domingo, num shopping do centro da cidade. A meta é superar o número de negociações do ano passado, que foi de 355, sendo 32 fechadas. Nós temos 46 expositores, o negócio todos envolvendo a atividade imobiliária. Ele pode conseguir um corretor para vender o seu imóvel ou pode comprar o imóvel. Ele pode conseguir um administrador para o seu imóvel. O prefeito Rogério Cabral, acompanhado das demais autoridades municipais e representantes do Banco do Brasil, participou da solenidade de abertura. Quanto mais vocês têm sucesso, melhor para o nosso município, que é mais de TDI que entra no caixa de abertura. A novidade deste ano é que os clientes e corretores de imóveis poderão contar com um plantão para atender as demandas burocráticas, como financiamentos e documentação do cartório. Os expositores estão otimistas com a possibilidade de novos negócios. A expectativa é a melhor possível, a gente espera na feira fazer grandes negócios, a gente está com muito material aí para apresentar para todo mundo. Nós temos desde terrenos, casas, apartamentos, todos os tipos de imóveis que a gente tem para atender a todo o público da nossa cidade. A feira foi estruturada para que a pessoa que é que venha, ela tenha todas as informações sobre o seu imóvel. Então é possível, se quiser, chegar ao nível do fechamento do negócio, porque as informações estarão disponíveis.